A Clínica Gorini apresenta seu novo conceito e sua nova marca e os detalhes da noite você acompanha comigo a partir de agora. Na noite, os médicos cirurgiões plásticos Anacélia Gorini e Julian Gorini relançaram a marca. A Clínica Corpo cresceu, se transformou, evolui e agora surge a Clínica Gorini. A estrutura da Clínica Gorini conta, além de um centro cirúrgico moderno, com outros serviços como dermatologia, nutrologia, spa capilar e clínica de injetáveis. Acompanhe todos os detalhes da prestigiada noite a seguir. Eu estou com as anfitriões da noite, doutora Anacélia e doutor Julian, de uma noite especial, o renascimento da Clínica, agora um rebranding, um novo nome. Exatamente, a gente por muito tempo, nós somos Clínica Corpo, mas a gente cresceu, evoluiu e nós nos reinventamos. Nós entendemos que o nome tinha tudo a ver com a gente, Clínica Gorini, porque somos Gorini aqui, né, trabalhamos em família, o Julian, eu, o Rovio, a sua Flávia e em breve a minha filha, a Bia, também, virar pra cá. Então, tinha tudo a ver. As pessoas falam, como que nunca foi isso? Porque quando a gente resolveu trocar, nós fizemos alguma pesquisa, conversando com algumas pessoas e elas falaram, tinha que ser Gorini. E aí, estamos nós, hoje, nessa noite maravilhosa, pra fazer essa reinvenção da nossa clínica. Doutor, como define este momento? Ah, é uma emoção muito grande, eu, por ser Gorini no sangue, né, e a arte, a medicina, a ciência, tá muito enraizada na nossa família. Então, resgatar isso e fortalecer e afirmar isso como marca é uma coisa muito especial pra mim, especialmente. Doutor, vamos falar um pouco da estrutura agora, essa nova estrutura da Clínica Gorini? É, nós vamos oferecer serviços bem diversificados, não só de cirurgia plástica, como já existia, dermatologista, mas novas ideias quanto a terapia capilar, a terapias de infusão, né, tratar o paciente como um todo, sempre, melhor. Doutor, e uma agenda que promete, vocês vão ter eventos, aqui, várias atividades? Sim, nós pensamos também em trazer pra nossa clínica a ciência, né, como a gente sempre pensou em ciência, a gente sempre estuda bastante, faz bastante cursos, Então, vamos fazer cursos também aqui na nossa clínica, pra que a gente possa estender a outras pessoas também o conhecimento. A agenda de 2024 promete? Isso, nós vamos, nós temos a intenção realmente de trazer eventos científicos, valorizar aqui a região nossa, Paraná, Londrina, é muito especial em relação à educação, então essa é a ideia. E fica o convite pra Londrina e região conhecer essa nova estrutura? Exatamente, exatamente, isso aí. Sucesso pra vocês nessa nova etapa? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Eu estou aqui com uma das nossas mais distintas e célebres londrinenses, Nicole Boss, prestigiando este novo momento, Clínica Gorine. Amigo, a clínica linda, primeiro eu quero falar que tá morrendo de saudade de você, que eu sou sua fã, amo seu trabalho, e não tem coisa mais chique quando a gente sai alguma matéria sua, é um privilégio. Você tem sempre, você apura a notícia, você procura saber, então as suas matérias sempre é com muita veracidade, isso traz um conforto pra gente, acho que isso é de muita elegância. E a clínica aqui, a clínica Gorine, sem comentários também, né, minha mãe acabou de fazer uma plástica facial, e como muda a autoestima da mulher, assim, eu acho que, nossa, a doutora Ana e o doutor Júlia, eles arrasam muito. A cirurgia da minha mãe foi, desde todo o processo foi perfeita, ela foi muito bem tratada aqui, assim, as massagens, o pós, acho que o pós é sempre muito importante, eles têm muito cuidado. A cicatriz também foi uma coisa que me chamou muita atenção, que foi uma coisa, tipo, minimalista, perfeita, esconde assim no cabelo. Falei que eu já tô na fila pra operar daqui uns anos com eles, com certeza. Nicole, muito obrigado. Eu que agradeço, estou te esperando no Casa Baus, tá? Com certeza, e você venha mais pra Londrina, por favor. Você vai gravar pro meu, né, eu quero te entrevistar também, que agora eu sou apresentadora, tá? Por favor, obrigado, Nicole. Eu que agradeço. A influencer Beatriz Moreno prestigiou a noite que apresentou o novo momento da clínica Gorine. Eu comecei com a doutora Anacélia, foi quando eu conheci ela, e logo eu já fiz uma lipo HD e o silicone. E assim, eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Realmente mudou muito a minha autoestima, e assim, eu sempre fui uma pessoa magra, mas eu sentia que dava pra melhorar, e ela realmente conseguiu melhorar. Como você vê esse novo momento agora, essa ampliação, essa nova estrutura da clínica Gorine? Eu vejo como um sucesso mesmo, porque realmente, tanto a doutora quanto o doutor, eles fazem tudo com muita excelência, então eles merecem tudo isso. E eu tô muito feliz, porque eu vou continuar sendo paciente, é claro. Influenciadora fitness, Carol Borba, tem uma relação de longa data e de muita confiança com os profissionais da clínica Gorine. Tiago, eu conheço a doutora e a doutora, a doutora Juliana, a doutora Anacélia já tem bastante tempo, porque quando eu tava pesquisando se eu ia fazer plástica ou não, porque eu ainda tinha muitas dúvidas, eu vim aqui. Eu fui em cinco médicos antes, e aí, quando eu vim aqui, eu decidi. E aí, eu ia fazer uma cirurgia plástica, que era pra colocar próstata de mama, e aí, de repente, resolvi fazer meu nariz e resolvi fazer uma plástica no queixo também. E amei o resultado. Desde então, frequento, sempre. E como você vê este momento agora da clínica Gorine, com essa nova estrutura e tudo mais? A estrutura já era maravilhosa, porque eu acho que dentro de uma clínica, o que a gente mais preza são pelos serviços, né? Mas é aí, quando o serviço é top, e aí a estrutura também, aí é perfeito, né? Então, eu acho que agora é isso, né? A estrutura tá à altura dos profissionais que atendem aqui. E você que trabalha com isso, trazendo autoestima. Claro, que é o mais importante. E é assim, as pessoas, às vezes, chegavam a mim e falavam assim, Ai, Carol, muito obrigada por tudo que você faz, você tem muita gratidão. E eu não entendia tanto isso, né? Com o meu trabalho de educadora física, né? E quando eu fiz a cirurgia plástica com o doutor Julián e com a doutora Anacélia, eles me deram uma autoestima que eu achei que eu já tivesse. Então, foi lá pra cima. Então, sou muito grata a eles. Então, o trabalho deles, pra mim, assim, é essencial. Fez diferença na minha vida real. Empresária e influencer, Michele Pessoa, tu fala de sua história e de sua família com a Clínica Gorine. Olha, minha história é que a doutora Anacélia, né? Com o Julián, é muito antiga. Eu fiz abdômen com eles. Fiquei encantada com o atendimento, a preocupação que eles têm com o paciente, muito humanizado. Logo depois, a Maria Eduarda, né? Colocou prótese com ele, a Duda não tinha feito nenhum. E aí, esse ano, agora, eu resolvi fazer, né? É, é, renovar, né? Vou fazer 4.4, eu falei, nada melhor que dar aquela recaustada, né? E aí, eu procurei a doutora Anacélia. E, assim, tudo que eu, que eu conversei com ela, ficou exatamente do jeito que eu projetei, do jeito que eu queria. Ela entendeu perfeitamente. E eu amo a Clínica Gorine por conta da humanização. Isso é muito importante. Conta pra gente o que você tá achando dessa nova etapa, desse novo momento da Clínica Gorine. Olha, maravilhoso. Eu convido todos vocês a vir, fazer uma consulta. Eu acho que isso é muito importante. Esse contato, eu acho que o médico, ele tem que ser uma extensão, sabe? Tem que ter aquele casamento, né? Porque é uma coisa muito além. Eu falo que a gente acaba criando uma história, e a história passou pra minha filha, né? A Duda agora tá fazendo 20 anos, já colocou próteses. Isso que é o legal, né? De você ter um vínculo. E o diferencial da Clínica Gorine é isso, é a humanização. E como você mostrou nos seus stories também, no seu feed, com essa questão aí do motorista também, todo o conforto, né? Que você usufruiu. Ah, com certeza. Eles sempre saem na frente, trazendo novidades pra nossa cidade. Isso é muito legal, porque aí você não precisa ficar dependendo do marido, né? De outras pessoas pra tá vindo na sua drenagem, fazer o curativo. Isso é muito importante, gente. A primeira clínica de Londrina a fazer o serviço, né? Eu acho, assim, surreal. Eu tiro o chapéu pro Julián, pra doutora Anacélia, porque eles são maravilhosos. Eles pensam em cada detalhe. Aí que tá o diferencial, né, Thiago? É a humanização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti